Gente, vamos falando agora sobre a MS Gás. Olha só, Três Lagoas é responsável por mais de 85% da distribuição de gás natural. Três Lagoas ainda tem uma demanda crescente por esse combustível limpo, mas o gás natural faz um longo percurso até chegar aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar nessa reportagem do Israel Espíndola. Três Lagoas é responsável por mais de 85% da distribuição do gás natural. O município segue consolidado como polo nacional de desenvolvimento e industrialização. Os dados são da Semagro. Em 2020, Três Lagoas foi responsável por exportar sozinha 41,8% de tudo que o Estado produziu. E para mover toda essa indústria, o gás natural se faz como o melhor combustível. Mas até chegar em nossa cidade, o gás natural faz um longo percurso por essas tubulações. Para que a nossa equipe de reportagem pudesse gravar nesse perímetro, é preciso utilizar alguns EPIs. Essa longa viagem que o gás natural faz até chegar em Três Lagoas, passa por algumas estações como essa. Daqui, ela é distribuída por outras tubulações para a indústria de processamento de soja, indústria de celulose, shopping centers, supermercados. Foi a transformação industrial que mudou o cenário de Três Lagoas e simboliza o desenvolvimento no Estado. Este progresso está ligado diretamente ao consumo deste combustível limpo. Graças à transformação industrial que ocorreu na cidade de Três Lagoas nos últimos anos, ela é hoje sinônimo de desenvolvimento para o Mato Grosso do Sul. E sozinha corresponde a cerca de 85% do consumo de gás natural no Estado. A MS Gás atende uma demanda crescente e contribui efetivamente para o fomento e desenvolvimento industrial de toda a região. A utilização do gás natural acaba contribuindo para o meio ambiente, já que outros combustíveis mais poluentes não são queimados nas indústrias. Outro fator importante é a distribuição deste gás, que é contínuo. Para o diretor-presidente da companhia responsável pela distribuição do gás natural no município, atende hoje 272 clientes. E Três Lagoas tem bastante campo para a expansão na rede de distribuição. Enxergamos ainda um enorme potencial no município. E por isso, temos previsão de investir quase 3 milhões de reais na expansão da nossa rede em Três Lagoas. de pelo menos 10 novos quilômetros no próximo ano. Aumentando assim nossa rede de distribuição para quase 145 quilômetros na região. A previsão é saltar dos atuais 272 clientes para quase 500 unidades consumidoras na cidade em 2022. Aumentando assim nossa rede de distribuição para quase 155 quilômetros no município.